Fala, capixabas! Seis tão bão! Você sabia que o litoral do Espírito Santo tem cerca de 410 quilômetros de extensão e possui os mais diversos tipos de praias? Já marca um arroba que precisa e que gostaria de saber disso e compartilha esse vídeo para mostrar a potência que é o nosso estado. Ao todo, são 14 cidades banhadas pelo mar e que possuem praias diversificadas. Aqui se encontram dunas, praias desertas e semidesertas, em seadas, águas mornas e cristalinas e também as famosas praias com areia monazítica, muito utilizada para o uso medicinal. A região metropolitana abriga praias como Guarapari, Curva da Jurema, Camburi, Praia da Costa, Itapuã, Coqueiral de Itaparica, Jacaraípe e Manguinhos. Ao sul destacam-se as praias de Piuma, Anchieta, Marataízes e Itapemirim. Ao norte, as praias de Regência, Barra do Saí, Pontal do Ipiranga, Coqueiral, Praia dos Padres, Guriri, Itaúnas e Riacho Doce são algumas das mais procuradas. Comenta aí se você já foi em alguma dessas praias. Os esportes náuticos também são muito praticados na Costa do Espírito Santo. O surf, windy surf, wakeboard, o mergulho, o passeio de escuna e banana bout são grandes atrativos do litoral capixaba. Curtiu o vídeo? Compartilha e me ajude a divulgar o potencial turístico do Espírito Santo. E me siga para mais conteúdos como esse.